Seu ofício é a arte de cantar, catedrático nas aulas da Natura Cinturinha de abelha a cintura, das morena nas noites de luar Afiou-se na pedra de amalar, mas a pedra da morte é afiada E cantar um batido na latada, sem as marcas dos pés do dançarino Uma vaca matou Zé Marcolino, e eu não dava o José Luan Boiá Vira e fapa não param de gemer, o seu rote é ego de estar de prova Com o tempo secou, tá simba nova, nunca mais o seu dono vai encher Quem botou Severina pra moer, foi moído na última caminhada E a limpeza da sala rebocada, é a cara do povo magastino Uma vaca matou Zé Marcolino, e eu não dava o José Luan Boiá Foi parceiro de lua e gravadista, suas músicas passeiam por aí Triste pássaro, carão do Cariri, que voou procurando São Francisco Um vem, 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 voejando o pão marisco Quando achou Pernambuco, fez morada Outro mito, pisou Serra Talhada E fez-se pós, juntar pó de virgulino Uma vaca matou Zé Marcolino, e eu não dava o José Luan Boiá Foi a vaca o motivo desse choro Sem querer nos causou tanto saudade Um poeta tem mais utilidade Porque carne de vaca, leite e couro Era filho de suma e valou ouro Criatura até luta em expirada Escreveu um poema pra estrada E sucumbiu nas estradas do destino Uma vaca matou Zé Marcolino, e eu não dava o José Luan Boiá Uma vaca matou Zé Marcolino, e eu não dava o José Luan Boiá E eu não dava o José Luan Boiá